Mais um bocadinho, Léo e Leandro. Mais um bocadinho, Léo e Leandro. Mais um bocadinho, Léo e Leandro. Que coisa boa é ter liberdade, Sair sem ter horas certa pra voltar. Curtir a noite sem medo, sem pressa, Viver bons momentos que a vida dá. Eu quero ficar muito tempo solto, Tanta coisa boa pra poder viver. Viver cerveja com os meus amigos, Só voltar pra casa quando amanhecer. Casa separa, separa em casa, Nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, Chorou e sofreu pra se libertar. Casa separa, separa em casa, Nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel, Já virou comércio em todo lugar. Casa separa, separa em casa, Nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, Chorou e sofreu pra se libertar. Casa separa, separa em casa, Nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel, Já virou comércio em todo lugar. Obrigada, Leandro e até já. Ora bem, aí em casa...